Pessoal, enquanto a nossa costela lá, o comparativo não fica pronto, vamos dar só uma picanha. Na Paula Black Angus, 1,2 kg e pouco. Linguiça de costela bovina, Angus da VPJ, top demais. Vem em porções de meio quilo, vou abrir aqui pra vocês verem. Embaladinha a vácuo, coisa linda. Eu pego de 3 em 3, coloco só um palitinho de dente aqui pra segurar, pra manter bem a suculência, eu divido aqui, de 3 em 3 fica top. Tem a duroque também de açoína, muito boa. Vamos ver como que a Ana Paula Black Angus está, né? Parece que está bem macia. Tem a uruguaia, Black Angus, sempre vem bem memorizada. Vamos ver como que está. Que delícia. Imaginando já pronta, né? Né. Olha que maravilha de picanha. Top, né? E aí, pessoal, vamos lá pra aqui de trabalhão, então. Olha o barulhinho. Aí, aí, aí. Aí sim, Juju. Né. Tem um barulhinho bom. E aí, o coraçãozinho, aquele que eu vou dar pra Juju. Olha o zoom lá dentro. Ó. Aí sim, hein? Top. Aí, pessoal, acabamos de virar. Cinco minutinhos, ó. Como já está bem douradinha, brotando sangue na parte superior, né? Agora mais cinco minutinhos, aí eu vou deixar as postas em pé. Pra dourar a gordura. A gordura fica bem assadinha. Beleza? Pessoal, depois de virar, deixamos cinco minutinhos e colocamos pra dourar a gordura, né? Vamos ver quanto ficou. Com a gordura assadinha, douradinha. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Esse é o ponto que a gente gosta aqui em casa, hein? Olha que coisa linda. Olha que coraçãozinho não ficou. Muito bom, né? Top. Agora é só levar pra cortar. Pessoal, a picanha é pronta. Enquanto ela dá uma descansadinha ali, vamos pra aquele trabalhão. Patagônia vai. De trigo, né? Coisa linda, hein? Vamos cortar essa picanha? Juju? Oi. E aí, pronta pra provar? Pronta, é, irmã. Esse cheirinho, né? Gordura bem assada. Coisa linda, né? Vamos ver como ficou. E o ponto? É esse o ponto que a gente gosta aqui. Perfeito. Ó. Não ajudo. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar a mão, hein? Coisa linda, né? Vamos cortar mais essa aqui. Ó o ponto. Hum, delícia. Coisa linda, hein? E a minha provadora, tá no jeito, hein? No jeito. Olha ali. Vamos dar essa aqui pra colocar pra ela, colocar uma florzinha de sal, né? Pronto. Dizinho da picanha, uma delícia, né? Pronta pra provar? Pronta. E aí? Eu quero. E aí? Tá com bastante sanguinho. Tá uma delícia. Amém. E aí? Tchau, tchau.